Essa é a partida de volta na Copa do Brasil, São Paulo 3, CSA 0. Pato! Primeiro gol do Pato. No Pato. No Tarumbi. Tem que vir, Pato. Tem que vir o Pato. E ele... Tá fazendo assim. Tá o impedido, não? Rebrou, não tava não. Aqui, Pato Seleção, Pato Copa do Mundo? Não. Nem tanto, né? Nem tanto, né? E ele jogou essa bola para o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano faz os outros dois gols aí do Sinal de São Paulo. No Presidente Vars, na Paraíba, o Tombense foi derrotado pelo 3 e saiu da Copa do Brasil. Aos 46 do segundo tempo, tomou o segundo gol. Tava ganhando, fez 1x0. Aí, o 13 empatou e aos 46 do segundo tempo, Fabinho Camalhota. É isso aí. Módulo 2, Tricordiano vence o Berlândia com o gol de Luiz Fernando. 131 pagantes lá no Elias Arbex. O Democrata recebe o Mostra, se sapeca 2 com o Rodrigão. Gente de 666 pagantes. E você vai ver na sequência o que aconteceu no Vale do Aço com a vitória do Mamoré. 2x1. O Daniel sai na crise para o Social. O Jonatas Reis faz os dois gols. E o Mamoré, com 21 pontos, é o novo integrante da primeira divisão do Campeonato Mineiro, seu Jair. Parabéns, meu sapo. Parabéns. É o primeiro a subir, né? Que é o hexagonal final. É o primeiro. Depois de tantos anos, hein, Mamoré e Jair? É, o Mamoré está aí. Dois times de par. Dois times. O RT e o Mamoré. O ano que vem, na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Beleza.